Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na sexta-feira, dia 5 de setembro, foi realizada a décima rodada do Campeonato Regional de Futsal. Confira os resultados. A partida entre as equipes Nor-Sul e MBL terminou com um empate de 3x3. Lojas Teteia venceu a equipe Ser Macial por 1x0. Equipe Lázio Casa São Paulo venceu Palmeiras por 4x1. E Arroio Codebal venceu a equipe Santos por 9x0. Após o término das partidas, a classificação da décima rodada ficou a seguinte. Em primeiro lugar, Independente, com 19 pontos. Em segundo lugar, equipe Lojas Teteia com 19 pontos também. Em terceiro lugar, Arroio Codebal com 16 pontos. E na lanterna do campeonato, em décimo lugar, está a equipe Santos com 3 pontos. A décima primeira rodada acontecerá no dia 12 de outubro, a partir das 20h, no Ginásio de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. Participe!